Primeiro, para quem é novo no Zoom A gente sempre faz um Zoom por semana E para vocês ficarem mais próximos de mim Porque tem muita gente do Brasil inteiro na equipe E a gente não consegue ficar tão próximo o tempo inteiro Então é mesmo para que a gente tenha um canal Para que a gente possa se comunicar sempre E para a gente ter treinamentos que são importantes para o momento que a gente está vivendo Então semana passada eu falei sobre as três coisas que a gente precisa para ter sucesso No marketing de rede Que é vendas de produtos, recrutamento e consumo Então eu estava ensinando vocês como vocês podem fazer para ciclar bastante na vida de vocês Com essas três coisas Hoje eu já falei um pouquinho desse tema sobre organização de agenda Porque é uma das coisas que eu mais vejo a galera se embananar E isso acontecia muito comigo também De não saber muito o que fazer, que horas fazer O que eu tinha que fazer no momento E eu acabava procrastinando muita coisa por falta de organização E eu vejo que muita gente da equipe tem isso E essas semanas que passaram Eu estou fazendo um sistema de organização Que está me ajudando demais a ser produtiva Quem aqui da sala se sente assim, meio bagunçado Você vai sentar para fazer uma coisa Você não sabe o que você tem que fazer Daí você acaba entrando no Facebook Acaba ficando vendo videozinhos, stories de não sei quem E acaba não fazendo O dia passou e você não fez o que tem que ser feito Escreve aí no chat quem se sente assim Até para eu saber quantos que eu consigo ajudar Aí Dani, boa Adilho também, Jacira, Jéssica, Renata Pois é, é uma coisa que eu vejo que é geral, né E aí você vai vendo os líderes trabalharem É tudo organizadinho, sabe O Caio, por exemplo, ele é viciado em performance Viciado, assim Tudo que... Então eu tive uma mentoria com ele hoje Eu fui até o escritório dele E impressionante, assim Porque é de tal a tal hora Não posso ficar lá, sabe Bater no papo e tal Ele marcou uma hora comigo Deu uma hora, pronto Ele já ia fazer outra coisa Já tinha outra reunião marcada Então a gente tem que começar Organizar a nossa rotina Para que a gente consiga encaixar Tudo que a gente tem para fazer E que a gente consiga ser produtivo Porque se não Vai passando tempo E você não faz o que tem que ser feito Isso vai dando uma frustração Não sei se vocês estão comigo nessa Mas quando eu não durmo a noite É quando eu vejo que eu não estou fazendo o que tem que ser feito Isso me estressa demais Demais, demais, demais Quando eu estou produzindo Isso faz com que eu falo Bom, eu estou dando o meu melhor Eu estou aqui fazendo tudo o que eu posso Para o meu negócio andar Se não está andando é coisa do universo Porque eu estou fazendo as coisas que tenho que fazer Então Eu já falei desse assunto com vocês Mas hoje eu fiz um pouco mais detalhado Eu vou mostrar a agenda que eu tenho feito Que é uma coisa que o Rafinha passou E que eu mandei para vocês o arquivo nos grupos Mas que está me ajudando demais Quem não começou a fazer Faça Faça Porque eu tenho certeza que vocês vão produzir muito mais E é muito legal, né? Porque você começa a prestar atenção no assunto E as coisas começam a surgir Então eu não sei se é coincidência ou não Mas a Fabi Sawai, a mulher do Caio Ela postou um vídeo no Facebook dela Desculpa No canal do YouTube dela Falando de agenda Que ela acorda nove e meia da manhã Todos os dias Então já é um horário bem tarde E ela consegue fazer tudo o que ela tem que fazer Então não é Ah, eu tenho que acordar cinco da manhã Se você está fazendo milagre da manhã Tudo maravilhoso Se tem mais tempo ainda Mas é você organizar as coisas no tempo que você tem Então vamos lá Vamos abrir o compartilhamento de tela aqui Que eu fiz uma apresentaçãozinha Espera um minutinho Ah, tá Beleza Beleza Estão vendo a tela aí? Faz assim quem está com a câmera ligada Sim? Estão vendo? Boa Organização de agenda Beleza Oi, Rebetinha Você está aqui? Que bom Primeiro Um dos livros que mais me ajudou Que eu já falei várias vezes desse livro para vocês É um que chama Comece pelo mais difícil Tira um print aí dessa tela E aí compra esse livro quem não comprou Ele é muito fácil de ler Muito fininho E ele vai te dar toda essa ideia que eu estou colocando aqui Bem organizadinha, tá Fiz um resumo de tudo que eu já aprendi Mas ele é muito legal Então a primeira coisa que você tem que fazer É parar de pensar com a cabeça E pensar no papel Então Ou é no seu celular Ou é num caderno Ou não sei como é que você quer fazer isso É colocar tudo que você tem que fazer no papel Então eu tenho No meu bloco de notas do telefone Ou num aplicativo que eu tenho o iPhone Que se chama Lembretes Você pode usar as listas que você quiser As tarefas do dia Então você vai colocar aqui Não vai dar para vocês verem, eu acho Mas tem aqui Tudo que eu preciso fazer no dia Beleza? E você vai começar a programar o seu dia De trás para frente Então vamos lá Amanhã Eu tenho X coisas para fazer Que horas que eu vou ter que acordar Então amanhã é terça, né? Que horas que eu vou ter que acordar na quarta-feira Para que eu tenha X horas de sono Então eu não sei quanto tempo você precisa Para dormir Que é saudável para você Para você às vezes é cinco horas É oito horas Então se você, por exemplo É uma pessoa que tem que dormir seis horas Se você tem que acordar lá na quarta-feira Às sete Que horas que você tem que dormir na terça Dá para entender isso? O Caio faz muito isso Ele vê que horas que ele vai ter que acordar daqui No outro dia Para ele decidir a hora que ele vai dormir Para ele não ficar enrolando num jantar Ou numa open Então ele tem que sair da open tal hora Então bota tudo isso no papel Tudo que você tem que fazer E a hora que você vai acordar Depois de amanhã Coloca pelo menos Dez coisas que você queira realizar Não a meta diária, tá? Antes disso Desculpa, estou adiantando um pouco Antes disso você vai colocar tudo no papel Que você queira realizar na sua vida Tipo o seu quadro dos sonhos E separa uma dessas coisas Que é o que vai mudar a sua vida Então, ah, eu sou nutricionista Tenho meu consultório Eu preciso estar no consultório Mas o que realmente ia mudar a minha vida Era a Junesse Ok? Então isso teria que ser a prioridade Ah, vou usar um exemplo De um da online meu O sonho dele era fazer uma academia Isso é o sonho da vida dele Ele é a coisa que vai mudar a vida dele Então era isso que tinha que estar No papel como sublinhado Como a coisa principal Beleza? Aí entra naquela parte que eu estava falando Então se é a Junesse Que vai te levar onde você quer ir É ela que tem que estar lá sublinhado E você vai encarar a Junesse Como o seu plano A Não, Lu, mas o meu plano A É o meu trabalho tradicional Que paga minhas contas Os dois são o plano A Junesse é o plano A E o seu trabalho que paga as suas contas É o seu plano A Então você não vai tratar o seu negócio de Junesse Como algo secundário na sua vida Porque é ele que vai te levar onde você quer Tá? Então planejar o dia Que eu estava falando De trás para frente Você vai ver que horas você vai ter que acordar No dia Depois de amanhã E você vai planejar A hora que você vai dormir E aí você vai ver quantas horas você tem para fazer Tudo que você tem para fazer Coloca tudo, né? Que nem eu falei Ou é no caderno Ou é nas suas listinhas E você vai aprender a ter as suas prioridades Então escreve tudo Para não ficar as coisas na cabeça E você esquecer Então pense no papel Método A, B, C e D Tem algumas pessoas que já me viram ensinando isso aqui Isso é sensacional Então de todas as listas que você tem Então, ah, eu preciso buscar meu filho na escola Eu preciso convidar as pessoas para o meu negócio Vai ter uma open Eu preciso lavar o carro Eu preciso fazer supermercado Eu preciso fazer academia Coloca tudo E você vai dar uma nota De A a E O que... Das prioridades, tá? E a coisa mais importante É que você sempre comece Pelas que tem maior prioridade Na sua rotina Então vamos lá O que que é nota A Para uma atividade? É uma coisa muito importante Você não pode deixar passar Então, ah, fazer os convites para open Não é a Juness que vai mudar a tua vida? Então essa é a prioridade A Ah, tem o meu trabalho Estar no meu trabalho tradicional Beleza Paga suas contas Isso é prioridade A Você vai ter A1, A2, A3 Tá? Então coloca lá do lado da sua listinha Tudo que é A B São coisas que você deveria fazer Mas você nunca vai começar as Bs Sem ter terminado as prioridades A Ok? Então são coisas importantes Mas elas vêm depois da A O C É Seria bom fazer Mas não afeta a sua vida Se você não fizer Vamos começar a botar isso em exemplo Uma atividade C Ligar para alguém Um familiar seu Tá? Dar atenção para Sei lá Sua tia Sua mãe Minha irmã, por exemplo Que mora nos Estados Unidos É uma pessoa que eu quero ter contato com ela Mas eu não vou Falar com ela no telefone Enquanto Eu não fizer as minhas A e B Tem gente, por exemplo Que C Poderia virar uma D Que é coisa delegável Ir ao supermercado Você tem que fazer Mas, por exemplo, você pode Delegar isso para alguém Você pode fazer pela internet Ok? Por exemplo C Levar produtos para as pessoas Se não é uma coisa que você vai Fazer um contato ali Que aquilo pode virar um relacionamento Que seja importante para o seu negócio Deixar o produto na portaria Você não pode delegar isso? Principalmente para quem está aqui em São Paulo Que agora tem Rappi Tem não sei o que Tem Uber Sabe? Quanto vale o seu tempo? Quanto vale você ficar falando no telefone Com o familiar seu Que é uma coisa que você tem que fazer Com um colega Com um amigo Sendo que você precisa Fazer as suas atividades Que vão fazer com que a sua vida mude Você entende essa diferença de importância? Quantas vezes eu tinha que fazer convite E eu ligava para minha irmã E ficava lá Horas no telefone conversando com ela Porque é mais gostoso A coisa da procrastinação Fazer um convite Ligar para alguém Fazer uma venda Ela é uma coisa que te expõe Que você fica um pouco Incomodado Ou desconfortável É mais fácil a gente ir lá E fazer alguma coisa Ah, ficar vendo Vídeo de YouTube Netflix Novela Que é eliminável Então a E As atividades Z É a última coisa que você vai fazer Se você conseguiu resolver Todas as outras anteriores Então se presenteia Por exemplo Com atividades E Isso A Jacira está colocando Sabota O próprio Andamento do negócio Porque É incômodo Você tende a sair da zona De conforto Para fazer algumas atividades Mas as atividades Z Se presenteia Então tem homem Por exemplo Que adora Ficar lavando o carro No quintal Você só vai lavar Seu carro Se você conseguir fazer Todas as outras atividades Fez Vai lá Lava o carro Fez Vai lá Assiste uma série Fez Vai lá Assiste um videozinho No YouTube Se presenteia Com as Com as atividades Z Que são coisas elimináveis Na nossa vida Limites Eu posso entupir Entupir a minha agenda De atividades A Não Então pensa Não sei se vocês já viram Essa imagem Do cara tentando colocar Pedras dentro de um pote Se você colocar As atividades principais Pensa que eles são Pedras grandes Então a gente tem que Acomodar essas pedras grandes Dentro de um pote Você não pode ter Mais do que Três Dessas pedras Dentro de um pote O pote é limitado Depois As outras atividades São pedras menores Então você vai Encaixando Essas pedras menores No meio Das pedras grandes E aí as outras A E Por exemplo A atividade D Ela é areia Você consegue Colocar ela depois E a atividade E É a água Você já viram Essa imagem? Tem que vocês procurarem No YouTube E tem um cara Fazendo isso Se você começa Ao contrário Pelas atividades Mais gostosas Você coloca a água Lá dentro do seu pote Depois você coloca Areia Depois você coloca Os cascados Depois você não consegue Encaixar as pedras grandes Então Primeiro as pedras grandes Depois você vem Colocando as outras Mas você não consegue Colocar várias atividades Importantes num dia só Então realmente Elas tem que ter Muita prioridade Você consegue só Três Dessas por dia E no máximo Até cinco atividades Classificadas como B e C Tá? Na sua Na sua Rotina Pra que você consiga Ter algo Atingível Se você coloca Muita coisa Você olha aquela lista E fala Meu Deus Vou acabar nunca Isso Beleza? Ambiente Como é que tá teu Ambiente de trabalho Isso é uma coisa Que atrapalha muito É muito barulhento Você tem muitas Interrupções Como é que tá tua mesa? Tua mesa de trabalho É um lugar que você Gosta de ficar? Porque o ambiente Se ele tiver Uma forma Que você não tá Gostando de ficar ali Você vai ter que mudar De ambiente Tem muita gente Te atrapalhando Falando com você Muda de lugar Vai pra um café Tenta achar Algum lugar Que você consiga Produzir o tempo todo Então a minha irmã Por exemplo Ela tá estudando Tá fazendo uma faculdade De psicologia E ela tem um filho pequeno E ela tem que buscar o filho E ela tem que fazer Um monte de coisa Coisa da casa Então ela não consegue Produzir direito Dentro da casa Olha o que ela fez Ela tem muitos livros Pra ler E ela coloca Como prioridade A Fazer atividade física Então Ou ela vai ler Na biblioteca Na faculdade Que lá é silêncio Ela consegue se concentrar Ou Ela vai Pra Bike Da academia Ou aquele transporte O elíptico Então ela fica fazendo Uma atividade física Bem baixinha E lendo os livros Que ela tem que ler Então ela acaba Pando uma hora lá Fazendo atividade física Tá emagrecendo pra caramba Mas ela conseguiu Colocar Atividade física dela E o estudo Ao mesmo tempo Como meta Ali de dia Que ela tem que fazer E ela conseguiu Se concentrar sim Então o ambiente Vai com o ambiente Que você consiga Se concentrar Tá? Essa frase é engraçada Como que se come Um elefante Que era a imagem Que eu tava procurando Na internet Pra mostrar pra vocês Cortem Pequenos pedacinhos Né? Então as nossas As nossas atividades Elas Podem se Parecer Mais fáceis De atingir É Quando você Pega isso Em pequenas partes Né? Então Vamos lá É fácil Você fazer um Desenho Realista De uma pessoa Se você olhar Um desenho Realista Era essa imagem Que eu tava Tentando procurar Pra vocês Não consegui É muito difícil Né? Você pegar uma caneta E você pegar E fazer esse desenho Agora Você já Aumentou Muito Uma imagem Na internet Você começa A perceber Que ela é feita De quadradinhos De pixels Desenhar Um quadradinho Cinza Um quadradinho Amarelo Isso é fácil Então as nossas Atividades Também Elas podem Ser quebradas Em pequenas Partes E você vai Resolvendo Pequenas partes De cada vez Ah Eu preciso Ler um livro Começa Com uma frase Agora vou ler Mais um parágrafo Vou ler Mais uma página De repente Você lê O capítulo inteiro Então tem pessoas Eu sou assim Que são Difícil De se concentrar Durante muito tempo Em alguma coisa Não tem problema Se você tem que ler Vinte minutos De um livro E você não consegue Se concentrar Nos vinte minutos Pegue em pequenas Partes Cinco minutos Cinco minutos Que é o que você consegue Por exemplo Focar sua mente Em cinco minutos Lê cinco minutos Faz outra coisa Volta a ler Mais cinco minutos Então não tem problema Se você é uma pessoa Que não consegue Ficar concentrada Na mesma coisa Muito tempo Se isso está te atrapalhando Quebra em pequenas partes E ver o quanto Que você consegue Ficar concentrado Ali Durante aquele período Então pra mim Assim Dez minutos Com a minha cara Num livro Eu já Começo A ter que reler O parágrafo inteiro Porque a minha cabeça Vai pra outro lugar Então eu estou Quebrando isso Em outras Em pequenas partes Pra que eu consiga ler Eu estou conseguindo ler Eu não conseguia ler Assim Porque Uma das coisas Que Me atrapalha É ler Antes de dormir Então Pra gente conseguir Fazer Tudo que a gente Precisa pro negócio Que é ler um livro Escutar áudio Ver um vídeo Coisas que vão Alimentar a nossa mente De repente Você não precisa Fazer isso Antes do seu horário De cama Porque aí Você vai Ler cinco Cinco linhas E você já tá Sabe Morrendo de sono E não consegue Nem acompanhar Então que tal Você acordar Um pouquinho Você dorme dez minutos Ou quinze minutos Mais cedo E acorda quinze minutos Mais cedo E lê o seu livro Na hora que você Tá acordando Lembra que eu falei Do ambiente Que muda Então Ah Eu tô deitado Na cama Isso me dá sono Pra ler Então muda o ambiente Vai ler sentado No sofá Da sua casa Antes que todo mundo Acorde Que tem aquela barulheira Do dia a dia Que você não consegue Se concentrar Então o ambiente Quebrar suas tarefas Em pequenas partes Não tem problema nenhum Adapte-se Ao que a sua cabeça Permite Que você faça Então não tem problema Distrações Então isso aqui É algo Que Nos Permite Muita coisa Se expandir Se conectar Mas também Atrapalha muito A nossa vida Então assim Não sei se vocês já viram Tem um limitador De tempo No No Instagram Você coloca aqui Quanto tempo Ele vai te avisar Quando você Você Ultrapassou o tempo De ficar Dentro do Instagram O Rafinha Deu uma dica Outro dia Extraordinária Quando ele vai sentar Pra fazer as blitzes De convite Ele bota o celular No modo avião Se você falar Com o Rafinha Você manda uma Uma mensagem Pro Rafinha Você vai ver Que não chega Pra ele às vezes Eu falo Ah, ele tá fazendo Blitz de convite Modo avião Grava 20 áudios Abre o celular Bota no modo De novo ativo Tira do modo avião Você vai ver Que em Dois minutos Ele vai mandar Todas as suas mensagens Tira, por exemplo O aviso Então você fica aqui Recebendo Toda hora Pipi Pipi A gente tem Uma Uma Curiosidade Pra ver Quem que tá falando Com a gente Quem que mandou mensagem Quem que curtiu A nossa foto De repente Você não tá mais Produzindo Porque você tá Perdendo tempo No celular Então tira Esses avisos Determina horários Pra que você Atenda Quem tem equipe Por exemplo São horários Que você vai ter Pra atender A sua equipe Eu sou muito assim A pessoa me escreve Eu já olho E já E já Começo a responder Eu tenho que E aí A hora que eu vejo Eu interrompi A minha leitura Pra responder Um downline Não pode Sabe Cada coisa No seu lugar Se eu tô lendo Eu vou tentar Me concentrar Pra ler Depois eu abro E ninguém vai morrer Não é Não é um negócio Urgente Que Pelo amor de Deus Sei lá O que vai acontecer Você pode resolver Os problemas Depois Da equipe Lá nas prioridades Lembra que a gente Tava falando Das prioridades Vamos voltar No A, B, C, E Aqui O que que é Ouro Dentro do seu negócio Convidar Mostrar o plano Fechamento Isso é ouro Se você não tem Equipe ainda Isso é ouro Dentro do seu negócio Responder Os seus downlines Pode ser C Pode ser B Dependendo Do problema Tem muita gente Que me escreve Eu acho engraçado Assim A pessoa fala Assim pra mim Oi Ana Lua Gente Eu tenho 500 mil Mensagens Pra ver O tempo inteiro Então a pessoa Não fala O que ela quer Então assim Otimiza o seu tempo E otimiza o tempo Do outro também Ficar mandando Áudio De 3 minutos De 5 minutos Pra Resumir um problema Você consegue Isso é arte de comunicação Você falar o que você quer Em um minuto Um minuto Eu lembro que eu aprendi A fazer isso Porque eu era prolixa Eu ficava falando Várias vezes A mesma coisa O Beto E o Bruno E o Z Eles não tinham paciência E eles falavam Vai 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 Fala o que você quer Ah não Tá muito Tá muito grande esse áudio Manda um áudio menor Porque eu ouço Tá Então também Otimiza o tempo Dos outros Mas você vai ter que Abrir o seu WhatsApp Pra você olhar A sua equipe E os problemas Que eles estão tendo Mas é um B Um C Né Hoje por exemplo A O meu relacionamento Com a equipe Que é uma equipe Já formada Que tem líderes Tem muitas vezes Que eu tenho Tempo de ouro Aqui com os meus líderes Tá Que a prioridade A por exemplo É falar com todos Os meus diretores Você que não tem Diretores ainda Ficar no WhatsApp Resolvendo o problema Que a gente chama De GG Ah a pessoa virou GG É gerente de grupo Ele não recruta mais Ele não Mostra o plano Ele não faz fechamento Ele não faz follow up Porque ele acha Que ele está trabalhando Ajudando a equipe Então de novo É importante B ou C O teu negócio O teu recrutamento As tuas vendas Isso é prioridade A pra você Dá pra entender isso Galera Né Então Você vai resolver Problemas da sua equipe Faz parte Um grande líder É um resolvedor De problemas Mas Não tem que ser Só isso Que você faz Porque as pessoas Elas começam a Isso que a Jacira Estava falando De sabotar Também o próprio negócio Porque fica mais Confortável Ficar ajudando As pessoas Que já tem Do que ir lá E recrutar novos Mas o nosso negócio Sempre tem que ter Entrada de novas pessoas O tempo todo Então voltando lá Então voltando lá Tecnologia Então cuidado Com as distrações Usa a ferramenta Do celular Pra trabalho Pra você Otimizar seu tempo Pra você produzir Então coloca alarmes Não fica o tempo Perdendo tempo Nas redes sociais Usa as redes sociais Pra você aumentar A sua lista Mas não fica Se distraindo Se você adora Ficar olhando O celular Fazer Vendo vídeo Faz como aquela Prioridade E Que você Presenteia A realização Das suas outras Atividades Vendo um vídeo Na internet Falando com as pessoas No telefone E etc E aí Eu quero mostrar Pra vocês Aquela Folhinha Que eu passei Pra vocês Ó Deixa eu interromper Aqui Lembra que eu passei Essa folhinha Pra vocês? Então Vou Vou abrir aqui O Excel Que eu fiz E vou mostrar Pra vocês Explicar Como é que faz Isso Então Isso que a Sil Tava falando Ó Quer ver a Sil Que ela faz A agenda Mas ela Não cumpre A agenda E isso Deixa ela frustrada Né? Sou assim Também Cadê? Ah Sil Moura Que eu acho Que falou isso Não tô achando Onde você colocou Isso Aqui ó Eu desobedeço A agenda Né? Coloca tudo Mas desobedece A agenda Eu também Fazia isso Mas essa folhinha Tá me salvando A vida Vocês não têm Ideia Porque quando você Realiza Suas tarefas Você pinta De verde E quando você Não faz Você pinta De vermelho Né? Então você Tudo que você Realiza Então as listas Que você vai ticando Fazendo ó Fiz Fiz Coloca um tiquezinho Lá Isso vai liberando Endorfina E você começa A ficar viciado Em fazer As atividades Então os diamantes Eu vejo que eles Têm muito isso Um vício De ser realizador O Caio Ele é muito assim Ele é viciado Nessas coisas De ah Realizei Realizei Pá Fiz 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 Né? Então Quando você vai vendo Os verdinhos Ou que se você Tá vendo que tem Muito vermelho Nas suas atividades Você fica meio Desesperado Pra pintar de verde Né? Então Eu vou Abrir isso aqui Na tela de vocês Mas olha só Por exemplo Semana A primeira semana de agosto Tava mostrando o plano Pra caramba Minha irmã chegou E aí Minha irmã chegou Aqui Minha tia também Chegou Olha só Começou a ficar Vermelhinho Porque eu não tava Não consegui Mostrar os planos Né? Então Aqui Eu Eu fiz No meio da semana E aqui eu tô colocando Plano pra mim Tá? Não é plano pra equipe São convidados meus É E aí Eu não fiz Me dá desespero Isso aqui Eu quero corrigir logo Essa aqui Eu não fiz Não escutei o áudio Mas eu compensei No outro dia Escutei mais áudios Então eu consegui Compensar Esse daqui Aqui embaixo Eu tô colocando Com quantas pessoas Eu mandei mensagem Pra fazer convite A meta Que o Rafinha Colocou É de 40 A 50 convites Por semana Já estamos No meio de agosto Eu fiz 44 Mensagens Tá? Então tô atrasada Aqui ó Tem que Eu vou Preencher todos Esses Esses quadradinhos Então essa folhinha aqui Tá sendo Sensacional Porque Você consegue Visualmente Ver o que você tá fazendo Ó Exercício Tá direitinho Exercício É um negócio Que eu não deixo De fazer Então quais são As suas pedras Grandes Deixa eu abrir O Excel Aqui Programação Semanal Eu mandei Isso aqui Pros grupos Tá? Se você não recebeu Me pede Que eu mande Compartilhar Tela Ana Oi Eu fiz Uma versão Avançada Dessa daí Eu sou Muito visual Eu fiz Uma planilha Linkada Pra fazer Gráfico Boa Agora eu tô vendo Onde estão Os meus gaps Pois é O povo fala assim Ai não tô tendo Resultado Você vai olhar As atividades Não existe Né? É Tem uns Que tão no zero Tem uns Que tão grandonas As facinhas Ficam tudo grandonas Qual que tá grandão? Pra mim Fazer Convite É fácil E qual que é difícil? Fechamento Uhum Eu faço Follow up Follow up Follow up Mas os fechamentos Encalham um pouco Sim Uma coisa que caiu A minha ficha Assim Duas coisas Do treinamento Do Rafinha Que me caiu A ficha Assim Violento Que eu falei Nossa Que luz Né? Um foi Que ele Eu tinha Assim Todos os dias Eu tinha que fazer Convite Se você Não quiser Fazer todos os dias Convite Não faça Mas se você Quer fazer A meta De Dois De Cinquenta Mensagens Por semana Você pode Dividir Essas cinquenta Mensagens Em três Vezes Por semana Ou duas Vezes Por semana Você senta Uma hora E pau Manda Manda áudio Manda áudio Manda áudio Manda áudio Você quer Dividir isso Em todos os dias Faça Mas o que é importante É o É o produto final Né? É quantos Quantas mensagens Você conseguiu Fazer Por semana Né? Então nessa Nessa Folhinha aqui Você consegue ver Você consegue visualmente ver Então assim Vamos lá Vou mostrar a minha Tá? Vocês usem isso E coloquem o que vocês quiserem Então eu imprimi É... Coloquei aqui o mês Então agosto E as quatro semanas Do mês Então mente O que que eu quero fazer De mente Que vai alimentar O meu O meu Aprendizado Minha liderança Então Vinte minutos De leitura De cinco a seis Vezes por semana Eu me propus Áudio De cinco a seis Vezes por semana E vídeo De cinco a seis Vezes por semana Não é vídeo De cachorrinho Não Porta dos fundos Tá? É vídeo Que vai alimentar Alguma coisa Na minha cabeça Então eu me propus A fazer de segunda A sábado De segunda A sexta Tá ótimo Né? Então eu vou Deixei o domingo Fechado Que tá cinza Então eu vou Pintar de verde Todos esses quadradinhos Aqui Né? Que foi o que eu tô fazendo Ó Então eu falhei Na leitura Na primeira semana Eu só li Duas vezes Então eu tirei De manhã Pra ler Porque senão De noite Eu não consigo Eu durmo E aí Já essa semana Eu consegui Fazer todos os dias Os vinte minutos E gente Libera muito Endorfina Cara Você começar a ver O que o livro Sai do começo Né? Ele vai pro meio Por exemplo Que eu não tava conseguindo Faz todos os meus livros Lá no começo Isso gera uma frustração E me estressa muito Áudio Então eu tô ouvindo Jim Rohn De novo Tudo de novo No carro Então não deixo Não escuto música Aí eu deixo Pra escutar música Prioridade E Escutar música Certo? Então eu me presenteio Com música Que é uma coisa Que eu amo Que eu não fico sem Depois que eu já fiz Pelo menos Os meus vinte minutos De áudio Vou pintar aqui Travei o domingo De cinco a seis vezes Eu quero ouvir os áudios E vídeo Eu tenho Visto os vídeos Da Eu Black Eu tenho visto Vídeos Do Palestras do TED Visto os vídeos Do Do Mário Sérgio Cortella Na internet Então eu faço Vinte minutinhos E tem vez Que eu vejo Esses vídeos Fazendo bike Lá na Na academia Então hoje O meu vídeo Tinha vinte minutos Que era uma palestra De TED Sobre liderança Eu vi enquanto Tava fazendo Uma bike Então eu já fiz O exercício Mais o vídeo Beleza AGR E aí outra Ficha que me caiu Do Rafinha Que foi sensacional Eu ficava colocando Na minha agenda Assim, gente Ah, então Espaço para fazer Follow up Espaço para fazer Fechamento Gente, se não tiver Convite E mostrar o plano Não tem espaço Para fazer Fechamento Não tem Você não tem Que ficar Reservando Na sua agenda Espaço Para você Fazer follow up Sendo que Você não está Mostrando plano Então o que Você tem que Colocar? Convite Né? Então Quantas Blitz de convite Você vai fazer? Eu coloquei Duas vezes por semana Talvez Esteja Insuficiente Porque eu não estou Conseguindo atingir Os 40 No mínimo Convites Na semana Então talvez Eu tenha que abrir Mais um dia De Blitz De convite Né? Então Segunda E sexta Que eu reservei Para mim Por que segunda? Porque eu consigo Armar toda A semana E na sexta Eu consigo Colocar Outros planos Aqui na segunda Enfim Eu achei bom Segunda e sexta Para falar com as pessoas Então eu vou tentar Pintar aqui E pintar os planos Pelo menos Um por dia Pelo menos Seis vezes Me permitir Furar Um dia Que pode ser o domingo Sei lá Mas se você não estiver Convidando Como é que você vai Mostrar o plano? Então o funil Ele começa Ali com quantos Convites você está fazendo Você vai ter follow-up Você vai ter fechamento Você vai ter lá Se você estiver enchendo Seu funil Ali de convite Vocês concordam Comigo? E coloquei Duas blitz De venda Por semana Tá? Então Blitz Voltada Só para venda De produtos Eu tenho Muita gente Que eu tenho Que dar mentoria Então eu resolvi Reservar Duas vezes Por semana Você pode Reservar Por exemplo Para dar seus Patrocínios Responsáveis Para os seus Downlines Isso aqui Vai aumentando Conforme Você vai tendo Demanda Conforme você vai tendo Equipe Então encher a minha agenda De zoom Individual Ou dar patrocínio Responsável Para as linhas Que eu estou abrindo E montar a minha agenda Toda no domingo Então todo domingo Eu sento E vejo Como é que está A agenda Da semana Inteira Exercício Então isso é uma pedra Importante Para mim Uma das prioridades É eu me exercitar Pelo menos De cinco A seis vezes Estou conseguindo Fazer aqui Olha lá Certinho Isso aqui Não falta Então exercício Direitinho Estou me permitindo Descansar Uma vez Na semana Coisas pessoais Então às vezes A gente esquece Que a gente precisa Dar tempo Para a nossa família Para o nosso parceiro Então o que eu combinei Com o Thomas Que toda sexta-feira A partir das seis e meia Da tarde Eu não vou mais Atender o telefone Eu não vou mais trabalhar Eu não vou mais fazer nada E a gente vai fazer Uma coisa junto Então a gente vai No cinema A gente vai jantar Então vai ter O nosso dia sagrado De estar juntos É óbvio Por exemplo Eu vou para Cuiabá Na sexta-feira Então a gente vai ter que mudar Esse dia Vai ter que colocar Em outro dia Porque eu tenho as viagens Isso aqui é flexível Mas tem que ter Pelo menos uma vez Por semana Que a gente tem O nosso espaço E exercício De gratidão Que eu acho Que a gente tem que ter Sete vezes Por semana Agradecer Tudo que vocês Têm Água quente Que tem no banheiro De vocês A casa que vocês moram Os casacos Que vocês se vestem Que protege do frio A oportunidade De ter esse negócio Na vida de vocês De conviver Com pessoas legais A família Que vocês têm Então seja grato Por tudo Até pelos problemas Que a gente tem Eu estou colocando Isso aqui na agenda Como prioridade Todos os dias Fazer pelo menos Dez minutos De pensamento De gratidão Para as coisas Fluírem bem E aqui É É Eu estou colocando Esses quadradinhos Então assim Eu vou pintando Conforme eu vou Falando com as pessoas Falei com um Falei com outro Mandei para outro Pessoas novas Então são pelo menos 40, 50 Contatos novos Então vai fazendo Os quadradinhos aqui Você vai contando Quantas pessoas Você falou Então Essa semana Eu falei Esse mês Cheguei a 44 Mensagens Mandadas Precisa mais Tá pouco E aí Para acabar Eu tenho O meu caderninho Também Que me ajuda Muito Então além Da agenda Que está No computador Tudo bonitinho Que é os horários Que eu vou fazer Que eu já mostrei Isso para vocês Eu vou colocando Aqui no caderno Vamos lá Vou parar de compartilhar Que a tela Fica maior Para vocês Vou colocando No caderno Tudo que eu estou fazendo Com quem Que eu falei Eu tenho Nas minhas listas De celular Já mostrei Para vocês também Eu ponho Nos dois lugares Porque Na lista De celular Ela não fica Tão visual Assim Que nem está No caderno Então eu vou colocando Aqui Mandei Para Fernanda Mandei para Fábio Mandei para Rodrigo Mandei para Josué Mandei para Luiz Mandei para Paula Mandei para isso Mandei todas Essas mensagens Aqui E até para eu ter Controle Para eu riscar Os quadradinhos Então eu vou colocando Aqui com quantas pessoas Eu falei no dia E aí eu vou Anotando O que você quiser Anotar Mostrei X planos Fui no gazeta E aí olha que legal Eu tiro foto Disso aqui Às vezes Quando eu estou Me sentindo muito Procrastinadora E mando para o Z Que é meu patrocinador Tá? Só para registrar ali Para ter alguém Fica no meu pé Tá? Para eu Para eu produzir Então eu mando Para ele Para ele É Ver Para eu mostrar Para alguém O que eu estou fazendo Sabe? Isso me dá Também uma Uma coisa de Estou fazendo O que tem que ser feito Tá? Upline Então assim Eu não sei Como que você quer Se organizar Não sei o que Que te Mas acha Alguma coisa Que faz Com que você Produza Isso aqui Está me ajudando Muito Muito Fez toda a diferença Até para organizar As ideias E colocar isso No papel E é Fica muito legal Você não quer ter Esses negócios Vermelhos Na sua rotina Você quer ter Tudo verde Óbvio que não dá Mas eu acho que Você tem algo Que te obrigue A produzir Então busca Um sistema De premiação Sabe? Eu fiz tudo O que tem que ser feito Para me premiar Com alguma coisa Busca alguma coisa Que você possa Colocar como castigo Às vezes Não fiz Não tenho isso Não fiz Sei lá o que Sabe? Tem várias Que dá para fazer Não fiz Eu tenho que dar Dez reais Para alguém Não fiz lá Os cinquenta convites Na semana Quarenta convites Na semana Eu tenho que dar Dez reais Para alguém Para o Thomas Para minha mãe Sei lá Para o meu upline Não sei Como é que você quer Se castigar Entre aspas E se premiar Né? E tudo É uma Um jogo Psicológico Com você mesmo Tá? Então Ah, tô frustrada Porque ninguém Tá vindo no plano Tal Muda tua fisiologia Faz mais Faz mais Fala com mais Põe mais nomes Na lista Então Arruma um jeito De você Montar a sua rotina Que você consiga Encaixar tudo Que você tem Para fazer Começa pelas Prioridades A sempre E se Permita Procrastinar Com coisas Que são Procrastináveis Eu vou procrastinar Falar no telefone Meia hora Com a minha irmã Mas se eu fizer Tudo que tem que ser feito Eu posso me presentear Com isso Por exemplo Certo A Jéssica Tá falando Não fiz Não como doce É Sabe um quadradinho Que eu tenho Que eu quero colocar aqui Dieta Eu quero ver Assim Quantos dias da semana Eu fico saindo da dieta Que eu tô querendo Emagrecer E tudo Bota aqui Eu quero ficar na dieta Seis vezes por semana Pinta de verde Quando você teve Um dia bom Pinta de vermelho Quando você ficou aí Saindo Comendo porcaria No meio do dia Né Então isso também Pode ajudar Você chegar no corpo Que você quer E você pode Visualmente ver Quantas vezes Você sai da dieta Né Então assim Não Eu tava pensando aqui Jéssica Eu não fiz Eu como doce Se você tá querendo Ficar na dieta Não é um bom prêmio É Vai ser tudo vermelho Renata Eu sei Que é A gente sai pra comer Fala Renata Para de pedir Gente Foi no Paris 6 Cara Ela pediu Aquele negócio De sorvete Que enfia dentro Não sei quantas bolas De sorvete Cheio de meleca Fala Meu Deus do céu Tira isso aqui Da minha frente Jéssica Tá perguntando Como eu tenho acesso A essa promoção Que promoção Flor Qual delas A gente tá com duas promoções A do navio E a do E a do As promoções financeiras Programação Tá bom Você é convidada De quem Da Silvana Isso Você tem né Sil Você manda pra ela Essa planilhinha Beleza Entenderam Ajudou Alguma pergunta Alguma 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 aflição Que vocês queiram compartilhar Alguma dor Ou vocês acham Que dá pra Melhorar Aí a A A produtividade Porque é assim Gente Se você quer chegar Em algum lugar Aqui dentro Você tem que se comprometer Já se tira Eu tenho uma dica Diga Quando eu fui fazer A minha lista Pra preencher A planilha Eu comecei a identificar Um monte de coisas Que roubavam Meu tempo Eu fiquei impressionada Por mais que eu tenha Assim Bastante Obediência De planejar A minha vida É bem planejadinha A minha agenda Mas eu percebi Que eu tinha Muito roubo a tempo Muito Tinha um monte De coisa roubando Meu tempo Eu fiquei impressionada Por mais que eu seja Disciplinada E me monitore Eu percebi Que eu consegui Ganhar mais tempo Durante o dia Por conta Desses roubatempos Que eu comecei A riscar tudo É isso mesmo Todo mundo Tem tempo É só você Arrumar as prioridades Colocar E fazer as coisas Que vão mudar Sua vida Primeiro resolver Isso de qualquer forma Então às vezes Você não tem A minha agenda Que a minha agenda Ela é uma agenda De esmeralda Tipo eu já tenho A renda residual E tudo Então por exemplo Eu me dou o luxo De ter amanhã Pra mim Eu faço Duas aulas De academia Por dia Eu fico Duas horas Na academia Se você ainda Não chegou Onde você tem Que chegar Então E a Junesse É prioridade Porque você Precisa resolver Sua questão financeira Você não vai ficar Duas horas Na academia Vai fazer Seu treino Ali em 45 minutos Faz um HIIT Manda ver Ali Que Você vai Resolver Seu treino Você consegue Resolver Treino Em 20 minutos Se você Achar atividades Que Que São intensas E tudo Ah mas eu não Tenho academia Não tenho dinheiro Mas quero treinar Pô tem tanto Programa na internet Aí de você Programinhas Que você faz Em 20 minutos Na sua casa Aqui em Cuiabá Tem muito treinamento Nos parques Ao ar livre Gratuito Que as pessoas Também podem fazer Ah eu tenho filho Eu tenho que levar Na escola Beleza Arruma A vida Dos seus filhos Do jeito que tem que ser E encaixa As suas prioridades Que nem a minha irmã Faz A minha irmã Tem filho Mas ela faz As coisas dela Enquanto ele está Na escola Ela está lá Lendo livro E na esteira Lendo livro Lá na 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 bike Entendeu Estudando Ouvindo áudio Então você consegue Encaixar as coisas É só você Organizar E você entender Quais são as prioridades Que você tem que resolver Primeiro Aí você vai ver Que você vai conseguir Ter muito tempo Quando eu faço Direitinho Eu falo Nossa Caramba Eu ficava até Meia noite e meia Matutando Falei meu Deus Não fiz os convites Eu não fiz O que tinha que fazer Hoje eu estou Sabe Me presenteando Vendo um episódio De uma série Todos os dias Antes de dormir Para descansar A minha cabeça Eu vejo alguma coisa Bacana Engraçada Ou enfim Alguma coisa interessante Que não é Sabe Coisa do negócio E Impressionante Como você consegue Encaixar tudo Então a Jacira Estava me perguntando Da minha agenda Pô Eu tiro amanhã Para mim Eu me dou direito Disso A não ser Que eu esteja Num momento De maratona Que eu preciso correr Preciso que Que as coisas Aconteçam mais rápido Daí eu tiro Essas Mamatas Que eu tenho Na parte da manhã Eu faço Menos academia Eu estava fazendo Eu cortei Na época eu estava Buscando diamante Eu estava fazendo Aula de violão De manhã Estava fazendo Academia Ficando lá Conversando com as pessoas Começava a trabalhar À tarde Mas quando Quando eu estou Precisando correr Daí eu corto Algumas coisas De lazer Então assim Para a gente fechar A gente está Num momento De correr agora Porque o final De agosto Está aí O final Do ano Daqui a pouco Chega E você deixou Passar as coisas Sem fazer O que tem que ser feito Então Sinceramente Assim Eu estou Eu estou Dando prioridade Para as pessoas Comprometidas Isso é uma coisa Que vocês têm que Aprender a fazer Eu estou dando Prioridade Para quem está Indo nos eventos Para quem está Participando dos zooms Para quem está Sabe Convidando Mostrando o plano Levando o convidado Nos lugares Porque vocês precisam Otimizar o tempo De vocês Não adianta Eu ficar carregando As pessoas Nas costas Sabe A pessoa está lá Procrastinando Não faz nada Sabe Não faz Tem gente que Procrastina Ainda fica só Reclamando Sabe Eu tenho uma Que eu conto isso Às vezes Que só reclama 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 Eu pergunto Quantos planos Você mostrou Na semana A resposta Foi Menos de um O que quer dizer Menos de um É zero Menos de um Isso é resposta Até zero Está mostrando Nenhum plano Então Faz o que tem Que ser feito Se esforça Organiza Sua vida Aproveita Tudo Que a Junesse Oferece Participa Das promoções Eu lembro Que quando Que agora Como Esmeralda Poucas promoções Eu posso Participar Mas Quando eu estava Como Pérola Como Safira Lançava Uma promoção Gente Eu corria Para ganhar E eu via Todo mundo Correndo Para ganhar Junesse Parece que Está todo mundo Rico já Porque eu não Vejo o povo Correndo Sabe Com a gana De ganhar Poxa 18 pau 9 mil reais Isso era dinheiro Para mim Isso resolvia Minha vida Então eu ia correr Ficar correndo Sabe Desorganizada Que hoje Se eu tivesse Isso aqui Eu teria ganhado Muito mais promoção Antes Mas corria Então organiza Tua vida Faz o que tem Que ser feito Corre atrás Das coisas Não fica Panguando Sabe Esperando a vida Passar Vendo filminho De bebezinho Na internet Sabe Isso aí Não vai te levar A nada Tem gente Que usa Muleta Beto Usou Minha muleta No treinamento Do sábado Que ele se machucou Também no joelho E emprestei A minha muleta Para ele E ele estava Falando disso Qual que é Tua muleta O que você fica Usando como Desculpa Seus filhos É muleta Resolve isso Resolve A vida Não vai largar Os filhos Porque isso É prioridade A Mas tem que Organizar Vai ficar usando O marido Como muleta A esposa Como muleta O trabalho Como muleta O cansaço Como muleta Chega de muleta Gente Bota as prioridades E faz Que eu tenho certeza Que se vocês Se organizarem Vocês vão começar A ter mais resultado Para mim É assim Né O Marcio está falando aqui Deixei de carregar As pessoas nas costas Para Para Hoje eu tive Uma mentoria Com o Caio Carneiro Lá no escritório dele Ele falou Meu Não vai ficar dando Sua agenda Para quem não está Valorizando Sua agenda Não existe isso Vai em quem quer Quem está fazendo Sabe Eu tenho certeza Que vocês Se vocês começarem A produzir A liderança Cola em vocês Para ajudar Cola em vocês Certo? Então Bota tudo no papel Manda para alguém Se vocês quiserem Mandar para mim Sabe O desenho de vocês Pode mandar Estou aqui Querendo receber Quem está produzindo Certo? Certo? Tem muitos ladrões De tempo Que eu preciso eliminar Isso aí Valdeci A Renata A Renata A Renata Está ótima Estou vendo A Renata Produzindo Toda vez que eu Encontro com ela Ela está Focada A gente faz As blitz Está ela Fazendo os convites E a galera Conversando E ela está lá Fazendo Ela falou Outro dia Para mim Que a casa dela Está super bagunçada E suja Que depois que ela Ganhar Que era Ganhar o cruzeiro Ela limpa Pois é Está colocando ali Como prioridade Prioridade De Botar a casa Em ordem Às vezes Vai ter períodos Você faz isso Mesmo Certo Podemos fechar Vamos tirar Uma foto Juntos De pijama Sem nudes Liguem Ah, Lele Viana Está aqui Brisa Que eu não tinha visto Também Luzias Ilha Elaine Já tinha Cumprimentado Romald Jacira Já tinha Cumprimentado Elza A Elza Está no style Com cabelo Novo Que eu fiquei Impressionada Com o cabelo Novo Da Elza Está linda Betinha Também Está aqui Vamos lá Vamos Tirar uma foto Margarida Tem trineto O seu Na sala Jéssica Que está aqui Com a gente Convidada O Valdeci É um trineto Um dois Fotinho X Vamos ver Quem está lá Na outra página Valdeci Márcio Um dois Agora Agora Eu vi Micheline Na Na câmera É isso aí Gente Estou aqui Para vocês precisarem Quero ver folhinha preenchida de verde Manda para mim Beijo 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 Boa noite Boa noite Obrigada Obrigada Obrigado.